Na tribuna, Rafael Bueno. Presidente, eu quero continuar a fala do vereador Zanquim, hoje que fez uma fala sobre a questão de parcerias. Estive em Salvador ano passado, vereador Zanquim, e realmente Salvador mudou o formato de cidade para o turismo a partir das parcerias públicos e privadas. Mas sobre a relação da Maesa, eu fico até, vereador Scalco, meio que emocionado de ver talvez alguns colegas, a vereadora Tati, que me perguntou ontem, alguns colegas enciumados. Porque ao invés de ter brilho próprio, fico querendo ofuscar o brilho dos outros. Mas que bom que ninguém bate em árvore que não dá frutos. E quanto mais me martelo, mais o prego se destaca. Que bom. E aí, vereador Zanquim, uma provocação do senhor, semana passada, o senhor falou, e a Maesa, vereador? Eu estava num período sabático, vamos dizer assim, porque eu estava estudando sobre a situação da Maesa, porque agora que nem o nosso colega vereador Ed Carlos, que não pôde assumir nenhum cargo, por causa da questão da saúde financeira do município que nós estamos vivendo, nós não conseguimos fazer novos investimentos na saúde, na educação. A situação econômica do nosso município, a qual a gente está com a corda no pescoço, está nos impedindo de fazer muitas coisas. desde uma nomeação, um cargo, até grandes obras. Conversei com o Matheus, o secretário de Parcerias Estratégicas, que é um cara fantástico, um dos melhores secretários que Caxias tem. Acho que foi uma acertada do prefeito Adiló, colocar esse rapaz, esse jovem, intelectual. Mas, da mesma forma, ele chegou em Caxias do Sul, vereador Lucas Caniato, com um projeto já em andamento. Ele participou da primeira audiência pública da Maesa, foi o dia que ele chegou na cidade de Caxias do Sul, que foi na Maesa. Então, ele tinha que defender o projeto, tem que defender o projeto, faz parte do governo. E eu também, e eu reafirmo aqui que, para mim, vereador presidente, até então, é o melhor projeto que se tem, porque a gente só tinha esse, a gente tinha conhecimento desse. Mas, em virtude da situação econômica da cidade, eu acho que deveria de mudar. E que bom, presidente, que a gente busca as novas realidades. Ontem, vereador Zanquim, nós tivemos uma palestra aqui de duas pessoas sobre a questão... Uma legalização de líderes da PSB. De cidades inteligentes, de cidades modernas. E foi citado Detroit, outras cidades que o senhor traz aqui na tribuna. Mas foi através da visita que nós tivemos lá em Niterói. E aqui eu quero agradecer o presidente da UAB, Valdir Walter, inclusive o Paulo Salsen, que me critica muito nos últimos tempos. Mas que foi ele que sugeriu a cidade de Niterói, governada pelo PDT há mais de 40 anos. E, a partir disso, então, estudando e conversando com o prefeito de Niterói, com o secretário Rodrigo Neves, que é um secretário de Parcerias Estratégicas, foi dois mandatos prefeito. Conversei com eles e o secretário Maurício, Matheus, desculpa, entendeu daqui a pouco também que é importante a gente rever posições. Por isso que eu vim aqui semana passada, muitos ficaram assustados. Ai, qual que é, vereador Velocino Ezo, que tu mudou de ideia? Não. Eu acho que a gente tem que mudar de oposições e é saudável. Não é feio. Porque ou a gente quer o mercado público, o senhor quer comer pastel, vereador, daqui dois anos, ou daqui 20 anos, ou nunca. E quando eu digo que essa proposta hoje, eu acho que é inviável para a Caxiasso. Primeiro que a gente não tem orçamento mais. E, segundo, será que teremos interessados na proposta atual? Então, por isso que eu sugiro que seja feito esse fatiamento por espaços para que a gente possa continuar com parcerias, com novas modalidades, talvez, de concessão, rediscutir o modelo inicial, que é o modelo de concessão, e o modelo de ocupação. Não precisa voltar a estar casero. A gente já tem um estudo milionário que foi pago para a empresa, a nova Maesa, que é a empresa, que fez todo o projeto. E que nós possamos, então... Uma parte, vereador. E que nós possamos utilizar desse estudo para formatar o novo modelo de concessão. Agora, não é que eu esteja contrário a tudo. Volto a dizer que eu não sou favorável à fundação. Fundação, eu acho que não é o mais apropriado. Agora, acho que novo formato de concessão deveria ter novo formato de ocupação. Um mercado público mais ampliado, que é aquilo que eu defendo desde o início, ao invés de 4 mil metros, no mínimo 10 mil metros, com estacionamento interno. Porque quem está pegando a Dom José Baré, quem sai aqui da Câmara e utiliza, já vê que o trânsito está pequeno por causa da Secretaria do Meio Ambiente, o espaço para transitar, porque ficou na vertical o estacionamento. E aí o Matheus veio no meu gabinete, nós conversamos por muito tempo, e parece que, vereadora Tati, a senhora me perguntou ontem, porque qual era a minha manifestação, talvez alguns enciumados, colegas vereadores, deveriam trabalhar um pouquinho mais, buscar mais informações, ao invés de estar dando... Aliás, foi a pauta da reunião ontem, dos vereadores da base, que foram convidados para participar de uma reunião, ou pediram, na tarde de ontem, o que o Rafael se manifestou que a gente não sabia. Eu acho que cada um tem que procurar trilhar o seu caminho, e não querendo atalhar os dos outros. Porque existe muita luz, cada um pode buscar a sua luz própria e trabalhar, não precisa querer ficar atalhando os dos outros. É muito feio isso. Essa é uma parte, vereadora. Vereador Rafael, eu sempre tenho a opinião de que não é feio mudar de ideia, até porque, quando o secretário Maurício planejou e estudou, o cenário econômico era um. Nós estamos num cenário econômico diferente. Quem aqui trabalha com economia sabe que os cenários mudam e mudam de forma rápida. Com relação ao secretário Matheus, eu tenho certeza que ele é jovem, ele é inteligente, ele está pensando em alternativas, visto que a situação atual do município, ela impediria uma energia, um esforço muito grande em fazer esse investimento inicial, que é alto. Então, eu acho que não há nada de errado em mudar de opinião. Eu acho que talvez, vereador, tenha trazido curiosidade para muitos vereadores. É o meu caso, por exemplo. Eu fiquei curiosa para entender por que o senhor tinha mudado de opinião e, ontem, na reunião da base, eu tirei minhas dúvidas a respeito disso. Até porque aqui, vereador, cada um tem sua pauta, cada um tem sua bandeira e a gente se complementa. Então, eu acho que pode ser que haja, por parte de alguns, motivo para ciúme, com certeza não é o meu fato, mas eu acho que, principalmente, a gente precisa analisar, bom, quais são as alternativas para esse projeto sem tirar de pauta o que já foi estudado, porque é preciso deixar claro que esse projeto já foi estudado, já tivemos audiências públicas, já tivemos apontamentos, e não se pode desperdiçar tudo o que foi planejado até aqui. Mas, sim, vamos readequar. O município não tem como fazer esses aportes, vamos pensar em alternativas para onerar menos o município. E eu acho que isso é salutar. Então, parabéns ao Matheus, concordo com o senhor, acho que é um dos melhores secretários do governo Adiló, vem fazendo um trabalho incrível e tenho certeza que é inteligente e vai apresentar boas soluções para esse projeto sem desmerecer. Obrigado, vereadora. A senhora pode ver na prática também lá em Niterói como vai funcionar num espaço democrático, mas eu volto a afirmar, gente, a senhora, por exemplo, complementou um projeto do vereador Lucas, uma pauta minha, que eu tenho há muito tempo aqui na Câmara, nós protocolamos um projeto junto, é que bom que a senhora se juntou ao grupo, os batedores de cabeça, mas, vereadora Tati, o que eu quero dizer é o seguinte, fizeram uma reunião ontem extraordinária da pauta da Maesa para discutir o tema da Maesa secretária, por que o Rafael se manifestou, a gente não ficou sabendo antes. Gente, mas não é se manifestar, o microfone está aqui, a Câmara é democrática, a Câmara dá um parla, o que bem entender, e o que achar. E que bom que a gente estuda, que a gente revê posições e que a gente sai dos gabinetes e vai ver novas experiências, presidente. Nós temos aqui vereadores que são importantes nesse debate, o vereador Felipe, que é mestrado em turismo, nós temos o vereador Zanquin, que estuda, que viaja, então é importante isso. Mas, para terminar meu tempo, está uma confusão, eu acho que vou ter que fazer um pedido de informações, eu peço ao líder do governo, se puder, ver isso, antes que a gente protocole um pedido de informações. Eu tenho uma emenda minha de 750 mil reais que eu consegui com o deputado federal à época, Neirel Crispim, em 2022, a pedido da Secretaria de Saúde a reforma da sala do SES e também compra de duas vans para levar as pessoas para Porto Alegre, para outras regiões, agora até quem sabe para levar as pessoas a ganhar os bebês em Farroupilha, que parece que vão transferir a maternidade para lá. Então, essas vans não serviam para isso. Só que daí estavam expostas, líder do governo, as vans na praça e até agora ninguém me disse se essas vans são das emendas que eu consegui. Uns dizem que é de financiamento, outros dizem que é de emendas de outros vereadores. Ligamos para o secretário Márcio Serafini ontem, ele disse que era valor de financiamento, o pessoal da Secretaria de Saúde me diz outra coisa, afinal, esse dinheiro é das emendas? Agora eu vi uma matéria no jornal, a vereadora Tatiana disse que não, agora eu vi uma emenda que é do deputado Bongaz e do Heitor Chu. Foram convidados esses deputados? Estão sabendo? Porque senão é feio, os deputados mandam emendas e não ficam sabendo e outra vereadora falou assim, não é essa? Eu votei a questão do maquinário, mas eu não fui convidado para participar de uma entrega de umas emendas que possivelmente são minhas, então eu quero saber quando chegam essas emendas, essas duas vans e quando vai estar pronta a sala dos reis para chamar o pessoal para vir inaugurar essa sala, porque senão a gente só consegue as coisas e daí outros posam para a foto. É bonito, né? Os papagaio de pirata ficam posando para a foto. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Bancado PT.